É uma competição incrível, né, e eu tô curtindo cada momento, seja dentro de Padra, fora, com a torcida, porque são momentos tão rápidos, né, que eu quero estar vibrando a cada ponto, eu quero estar vibrando com a Karol, eu quero estar vibrando com a torcida, porque realmente isso faz um diferencial, a gente sente o jogo, assim, em termos de atenção, tem um desgaste psicológico, mas ao mesmo tempo a gente pode estar amenizando isso, com as vibrações, com as comemorações, e o que torna o momento também mais especial. Sim, sim, foi uma estratégia, porque é um time mais baixo, a menina da saída da rede, ela larga mais do que a TAC, então foi uma estratégia nossa de eu fazer essa técnica que a gente chama de RECO, né, que é quando eu recuo da rede pra formar ali com a Ângela uma defesa maior.